2014 tem sido muito difícil para os taxistas em Teresina Assaltos, assassinatos e protestos contra a violência marcaram a categoria Sem insegurança, acumulam prejuízos O início de noite para os taxistas é um sinal de que é preciso parar a atividade São pessoas como o seu Dionísio, 36 anos de profissão que preferem deixar de rodar neste período, com medo da violência O assalto foi o seguinte, vinha tombo seguindo ele, aí um fechou ele e os dois abordaram Aí levaram o dinheiro, ele vai na mão do 38, quem é que vai fazer? Não, o carro tem que dar mesmo, vou dar ou desce O que eu tenho para dizer, com muita tristeza, é a falta de segurança Todos os dias, eu digo e afirmo para você, carro, táxi, é assaltado em Teresina Quer dizer, a gente não vai nem mais o taxista, vai em uma delegacia Porque para nós, eu repito, é perda de tempo Sem trabalhar à noite, os taxistas deixam de faturar no melhor período de trabalho A categoria está revoltada O prejuízo, eu acredito que seja de 50% a 70% Porque no período da noite é que você tem a diferença da bandeira 2, que é uma vantagem de 20% As corridas são maiores, que são pessoas que deixam de pegar onde Por conta de estar em um período de atitude mais tarde Se desloca para baixo, mais distante O percurso é mais rápido, que o trânsito é melhor Então, o faturamento cai 50%, 70% Tanto o taxista deixa de ganhar à noite, porque realmente a bandeirada aumenta As corridas são maiores E a cooperativa também deixa de faturar, que ela vive também de chamadas de QS E outro aspecto é do cliente que sofre com a situação O taxista perdeu o ajudante após o assalto E com isso, o dinheiro extra para pagar a prestação do carro Agora eu vou continuar eu trabalhando mesmo E para mim pagar mesmo Sem precisar dele Mas com fé no pai, que aquele é o poderoso mesmo Eu vou pagar o meu carro tranquilo Eu vou pagar o meu carro E eu vou pagar o meu carro Obrigado.